Todo o material apreendido foi trazido até a sede do GAECO, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado em Francisco Beltrão. São documentos, celulares, notebooks e computadores que agora serão periciados na tentativa de descobrir se houve fraude em licitações e pagamentos a empresas através da Prefeitura de Bela Vista da Caroba. As investigações do GAECO iniciaram ainda em 2016. A principal acusação é de que há um favorecimento a algumas empresas. Essas empresas, algumas delas, têm ligação de parentesco da sua sociedade com secretários do município e das quais essas empresas estariam emitindo nota fiscal sem entrega do produto ou serviço. Em contrapartida, o município fazia o pagamento e eles efetuavam o repasse dessa verba aos agentes públicos, voltando às pessoas. Então, nós estamos falando aqui de crimes de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e de fraude à licitação. Sete mandados foram cumpridos na Prefeitura, na Casa do Prefeito de Bela Vista e em empresas do município e de Francisco Beltrão. Segundo informações repassadas pelo grupo, outras empresas podem ter envolvimento no esquema. No decorrer da investigação, verificou-se a possibilidade de outras empresas envolvidas que estão sendo analisadas nos documentos, a fim de verificar a participação dessas empresas, que se situam tanto em Bela Vista quanto nos municípios ao redor de Bela Vista. As investigações prosseguem. Temos que agora fazer toda essa análise, a extração de dados de celulares, de computadores, espelhamento dos computadores, verificação de todas as documentações apreendidas, oitivas das pessoas, do interrogatório dos próprios investigados e ao final, concluindo-se a investigação, então o ajuizamento de denúncias criminais com relação aos fatos bem delineados.